Eu converso com Débora e Thaís Paz de Almeida, proprietárias das escolas Pichote em Evolução e Evoluir. Bom, nós estamos na semana, aliás, num mês, tanto das crianças como dos professores, porque temos aí essa semana o Dia dos Professores, tivemos ontem o Dia das Crianças, não é? Vamos falar um pouquinho dessa nova escola que eu acho que, meu Deus do céu, a educação continua sendo a base para tudo. Sem dúvida. Para o futuro, para o presente, conta para a gente, né? Vamos lá. Thaís, que é a nossa geração nova, eu olho para ela, eu olho para ela, lembro dela na minha casa, aquele toco de gente. É, para você ver como, né? As coisas evoluem, não é? Nós estamos na fase da evolução. Conta para a gente um pouquinho. Nesse ritmo que o Evoluir está com todo o gás, começando agora na cidade, esse ano, um ano de muita responsabilidade para um ano de estreia. Então, a gente está, assim, com mais cuidado ainda, com primor nos detalhes, em tudo que a gente está fazendo, para dar uma boa repercussão, para poder atender, para dar um retorno bacana para os nossos pais, os pais desses nossos alunos que confiaram muito na gente nesse primeiro ano, que é um ano de experiência, um ano de estreia. Então, que vai... Iniciamos com pouquíssimos alunos também. Iniciamos com poucos alunos e com aqueles que tiveram coragem de... De começar com vocês. De começar com a gente, de acreditar no sonho junto, né? Exatamente, o que a Thaís está colocando, é verdade. Então, esses pais têm um valor e são especiais, né? Nessa trajetória de início nossa. É, iniciar uma escola é difícil, né, Mônica? Porque, veja bem, embora a gente já tenha um reconhecimento do bom trabalho no infantil, o fundamental é novo, né? Lógico. Dentro da nossa concepção toda, a experiência é nenhuma nisso, né? O que a gente tem de importante é que a gente acredita, a gente sempre quis fazer um bom trabalho. E aí, para iniciar, eu precisava contar com esse crédito de quem? Dos alunos que já eram nossos, na verdade, né? Então, como a Thaís está falando, né? Nós iniciamos o colégio. Esse ano, nós tivemos apenas 30 alunos, num colégio onde a capacidade é quase para 200 alunos. A escola, ela está totalmente construída e projetada para esse fim. E é lógico, é óbvio, que o primeiro ano ainda muita coisa está se fazendo, está se concretizando. Claro, claro. Dentro do que a gente idealizou. Porque o Evoluir ficou, ficaram dois anos no projeto e na obra. Sim, dois anos em construção. É 2011 e 2012. Mas, em compensação, o Pixote tem mais de 100 alunos, não é? O Pixote tem uma faixa de 100 alunos, o Pixote, na faixa de 100. Só que as crianças que se formam, geralmente são entre 10, 15 alunos, né? É, as turmas formam. Esse ano temos 15, né? Esse ano temos 15. Temos 15 se formando e outra, porque a capacidade do Pixote já está. Já está na capacidade também, não dá mais, né? Também não é passar, não é se tornar classes numerosas. A ideia não é se atingir mesmo com o olhar diferenciado. Quer dizer, a capacidade do Pixote já está no limite. Agora, vamos numa outra etapa. Nós precisamos agora que o Evoluir se firme. Exatamente. Como uma escola também de vanguarda, assim como o Pixote. Claro, e que tenha esse olhar diferenciado, que foi a nossa característica sempre no Pixote, né? De conhecer as famílias, de fazer um atendimento próximo, exatamente. Próximo, né, Mônica? Que as pessoas tenham acesso e possam conversar com a gente sempre que possível. Trazer, porque na verdade a gente está falando de crianças de educação. E de crianças muito pequenas ainda. A gente não pode se distanciar, então... E a educação hoje, a educação é base para tudo, como nós estávamos conversando, né? Com certeza, com certeza. A gente pensa que investir na educação do filho hoje em dia, é investir para garantir um pouco o futuro dele, né? E na questão de valor, conhecimento, é óbvio que a gente vai adquirindo, isso é pertinente do ser humano. Agora, e a questão de valores? Essa é a grande questão atual. E é a questão que a gente se preocupa muito, esse contato com famílias. Eu percebo que a nossa clientela tem esse olhar semelhante ao nosso, porque é muito difícil, né? Com certeza. Eu percebo a diferença nos dias de hoje de quando eu comecei, na época que não era nem dona de escola, era professora. Então, o investimento na educação engloba tudo isso, né, Mônica? Não há dúvida. Esse convívio, essa parte social toda. Que é algo intangível, né? O serviço é intangível, então... Olha, e a dedicação precisa ser plena. Mas não há dúvida. E aí, no ensino é fundamental, não é? Sim. Aí, os períodos aí é meio período. Então, agora, esse ano se firmou como meio período, mas a proposta para 2014 é oferecer uma carga horária diferenciada, que é o que a gente começou a divulgar agora. É um período ampliado, é uma vez por semana que vai ter essa carga horária estendida, que os alunos possam entrar um pouco mais cedo, no período da manhã, tem uma carga horária de inglês, de atividade de educação física... De música, de música, de... De uma grade diversificada para complementar a grade que eles têm regularmente no período da tarde. Então, esse é um diferencial. E é um suporte, né? É a proposta que a escola está oferecendo para o ano que vem. E baseado, né, no... E a necessidade, né, a necessidade também, né, Thais? A escola tem um sistema de ensino e que nos suporta e que nos oferece algumas opções de serviços pedagógicos que a gente está mostrando. E aí, a gente, na verdade, a escola também quer atender essa necessidade das famílias ainda, de principalmente com crianças até 10 anos, de poderem estar numa escola um período maior. Porque, como nós estávamos conversando, há uns anos atrás, a necessidade principal era mais na primeira infância. Só que agora, ninguém mais tem esse suporte de uma pessoa de confiança em casa. Com certeza. E que o filho possa fazer a liçãozinha de casa e tal. Então, a ideia agora é avançar em serviço... A demanda cada vez mais é que a escola possa absorver. É, isso. Vamos falar já já no nosso próximo bloco. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta orto-molecular. Alberto, tratamentos psiquiátricos podem estar associados à terapia orto-molecular? Não só o tratamento psiquiátrico, mas qualquer tipo de outros tratamentos, independente de qual área seja. Eu falo que 90% das pessoas que nos procuram com problemas emocionais, por exemplo, uma síndrome de pânico, uma depressão, às vezes já vem com o bolso cheio de remédios, às vezes que são controlados e muitas vezes com receitas que são para serem tomadas a vida inteira. Eu, por exemplo, passei por uma situação dessa quando eu tive a síndrome do pânico há 20 e poucos anos atrás. Vivi 8 anos que foram terríveis, que diziam que eu ia ter que ser dependente de substância para a minha vida inteira. Só que eu comecei a procurar algumas alternativas até um dia que eu conheci uma técnica que, posteriormente, acabou, inclusive, virando a minha profissão. E eu falo que o tratamento, por exemplo, se você começa a melhorar, posteriormente você chega para o seu profissional e ele começa a diminuir isso aos pouquinhos, desmarmando essas substâncias para que você viva com saúde, sem precisar de uma substância para ser feliz. E eu falo que hoje as técnicas do mundo, existem várias medicinas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, que, por exemplo, na China é a medicina tradicional chinesa, na Índia, medicina ayurvédica, no Brasil, medicina alopática. Dentro da área da saúde existem vários conselhos. Você vê que existe conselho de odontologia, conselho de fisioterapia, conselhos de terapia. E eu sempre falo que o melhor do mundo é aquele que serve para você. E muitas vezes, se tiver que associar técnicas, sem preconceito, dividir para somar, assim como a vida soma situações, que muitas vezes te levam a problemas emocionais, por que não somar situações de saúde para te trazer o benefício e o seu bem-estar físico e emocional? Então, essa técnica pode ser utilizada tanto de forma individual, quanto associadas a qualquer tipo de tratamento, inclusive o psiquiátrico. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM. A mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br